Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Olha o que eu achei aqui, Nielson Diplomata 2.60 Um clássico pessoal, que está aí sendo desmanchado Rodas raiadas Ele é um Scania Pelo visto ficou muito tempo parado Ele está bem deteriorado pelos resquícios da pintura Essas manchas pretas A porta dele é no meio Configuração diferente Estava pedalando, encontrei ele aqui Pelo que vocês viram, a placa é BXA Então ele foi emplacado em São Paulo Vamos ver por dentro O banheiro dele era aqui, na entrada Vocês podem ver que ele está bem destruído Olha o interior dele O painel A plaquetinha dele, né? Aqui é o itinerário Não tem nada, como vocês podem ver Ele já está bem acabado Clássico aí de 1983 Fez história aí esse Brasil afora, né? E aqui chegou na sua aposentadoria A placa dele está de Prudente de Moraes Final do vídeo aí, pessoal Deixe seu like Seu comentário Quem não foi inscrito no canal Se inscreva lá E até a próxima E aí Obrigado.